Este será, com certeza, um Natal diferente para a atleta holandesa Monique van der Woerst. Depois de ter passado cerca de metade da sua vida numa cadeira de rodas, a atleta paraolímpica de 26 anos está agora a reaprender a andar. Monique foi atropelada por um ciclista esta primavera em maior que a Espanha. Após o impacto, a atleta começou a recuperar o uso das pernas e treina agora os primeiros passos. A mudança súbita, depois de ter estado numa cadeira de rodas e voltar a andar, provoca um sentimento indescritível porque, de repente, vês o mundo inteiro de uma perspectiva diferente. As coisas tornam-se mais baixas e sentes-te muito maior. É realmente muito bom quando caminhas ao lado de alguém na rua e és capaz de olhar essa pessoa diretamente nos olhos. Esse é um sentimento indescritível. Em 2008, nos Paralímpicos de Pequim, Monique van der Woerst alcançou a medalha de prata. Impedida de continuar a competir nos Paralímpicos, A atleta holandesa sonha agora um dia poder correr a maratona.